Música Goiânia eu mandei, como é triste viver longe desses lábios que beijei Se o amigo telefone, porventura não der linha, por favor meu bem escreva para mim uma cartinha Se o amigo telefone, porventura não der linha, por favor meu bem escreva para mim uma cartinha Música Você é minha esperança desde quando conheci Seu olhar negro e sincero, jamais me esqueci Se eu pudesse estar agora, onde está meu pensamento? Estaria em seus braços, bem feliz nesse momento Música Se tudo desse certo, mudaria para Goiás E depois de um longo beijo, eu me sentiria em paz Se tudo desse certo, mudaria para Goiás Música 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 Música